Olá, meus animáticos! Vamos de resenha de produto. Pois é, né? A pessoa está deixando vocês de morro um pouquinho em relação ao vídeo, mas vamos lá. Então, o dia de hoje é esse aqui, tá? Da Kela Brasil, profissional ré, como tratamento, tá bom? Esse aqui. Eu comprei mais ou menos uns 4 potes, porque o cara estava vendendo ele de 3 reais. Aí eu comprei uns 4 potes, mas se eu não me engano, uma hidratação dessa custa mais ou menos uns 10 reais, tá? E... boto. Vamos lá. Ela é queratina, tá? É creme de tratamento para cabelos coloridos ou com mechas, tá bom? É... ela contém queratina e é uma hidratação, como todas as outras, tá bom? Que eu uso a cada 15 dias, porque ela contém queratina. Certo, meus amores? Como é que eu uso isso aqui? Eu lavo o cabelo com shampoo, faço a hidratação, deixo agir por 30 minutos a 20 minutos, enxago e condiciono e faço o meu... e finalizo o cabelo como de costume, tá bom? É... a fórmula com aminoácidos, proteína do arroz, extrato natural de frutas vermelhas, café verde, aloe vera, a linha cola o tratamento, protege a cor dos cabelos por mais tempo. Por mais... promove a célula das cutículas capilares, fazendo com que os pigmentos da coloração permaneçam por mais tempo no cótex capilar. A queratina é uma proteína que representa cerca de 90% da fibra capilar e é constituída por 15 aminoácidos, sendo a cisteína mais predominante, tá bom? A queratina é responsável pela integridade dos cabelos e tem a função de envolver o fio com uma película, tomando o mais resistente e com mais elasticidade. Então, pra quem tem cabelos coloridos ou com mechas, a Quera Brasil é maravilhoso, tá bom? Eu testei e super aprovo. É um pote de 400 gramas, tá bom, meninas? E o cheiro é maravilhoso. E ele é branquinho. Não sei... e ele não é consistente, tá? Não sei se na sua cidade você encontrou ele, tá? Isso aqui foi um achado bem apanhado e o rapaz tava vendendo por 3 reais. Por quê? Porque vai vencer mês que vem. Então, ele tava vendendo e eu cometei com o Pelopo 4, dei um de presente, as duas amigas minhas e fiquei com dois. E já usei, já cometei e eu amei. Então, essa aqui é a diquinha da semana pra vocês, tá bom? O colo-tratamento, Quera Team Brasil. E até o próximo vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho pra que o YouTube lhe dê notificação que tem vídeo novo ali pra vocês, tá bom? Então, é isso aí. Um beijo, um cheiro, fiquem com Deus. Que eu fui. Tchau!